Quer um celular novo? Precisa comprar um computador mais moderno? Tá precisando renovar sua cozinha? Que tal fazer um cinema em sua casa com uma Super TV LCD e um Home Theater? Agora você pode ter o que sempre quis! São milhares de itens entre eletrodomésticos, eletrônicos, informáticas, celulares e muito mais! Tudo em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito! E comprando à vista você tem ótimos descontos! Compre de quem você conhece e confia! lncomputadores.com.br A sua loja virtual! Acesse e confira nossas promoções! As melhores marcas nas melhores condições de pagamento e com preços incríveis! Tudo isso com entrega segura e direto na sua casa! Até a próxima! 1 T Obrigado.